É, amanhã, gente, é Record na cidade, amanhã é dia de festa no Recanto das Emas, com certeza um sabadão recheado, incrível, esperando por vocês. Prêmios, diversão, música e também muitos serviços. E claro, que a Record conta com grandes parceiros, e essa parceria, ela ainda é melhor do que a parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu quero chamar aqui pra conversar comigo ao vivo, no Balanço Geral, a promotora Viviana, Viviana e Viana. Ana, venha pra cá, promotora, por favor. Agradeço a sua participação, que bom que você veio. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Muito obrigada. Que bom vir aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral pra falar, claro, dessa festa incrível que eu recordo nas cidades, que vai contar com o Ministério Público aqui no DF, amanhã com vários serviços, né, promotora? Como que vai ser, então, essa festa linda com serviços do Ministério Público? Conta pra gente, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Nós gostaríamos de convidar toda a população do Recanto das Emas pra comparecer à festa, que vai ser linda. Os promotores do Recanto das Emas mandaram um recado pra população, convidando a todos pra comparecerem e dizendo que amam a cidade e amam a população de lá, querem ver todos. Nosso stand vai ter os serviços que já são tradicionais, serviços da ouvidoria pra reclamações, pra pedidos de serviços, mas também vai haver ouvidoria da mulher, que é uma ouvidoria criada recentemente no Ministério Público para reclamações de serviços da cidade, mas também reclamações sobre violência contra a mulher. Então, é uma ouvidoria específica composta por promotoras e também servidoras. É uma ouvidoria com acolhimento diferenciado para mulheres, vítimas de qualquer tipo de... É muito legal, isso é importantíssimo, né? Exatamente, é interessantíssimo. Também vai estar presente o núcleo de atendimento às vítimas de crimes, pra dar todo tipo de orientação pra quem foi vítima de algum crime, que queira conhecer seus direitos e também saber questões referentes aos seus processos, nós estaremos lá. E também... O Pai Legal. Eu gosto muito de falar do Pai Legal, aproveitando meio de agosto, tá chegando, dia dos pais. Sim. Fale sobre o Pai Legal, por favor, promotora. A promotoria Profit, que toca esse projeto incrível, que é o projeto Pai Legal, vai estar presente pra receber todas as mulheres que têm um filho cujo o nome do pai não conste na certidão, não há registro. Então pode comparecer. O processo, ele já pode ser iniciado lá. Então, leva o documento, leva a certidão, vai e comparece com a criança. A gente tem condição de receber essa pessoa lá. Já começa o próprio procedimento lá. A gente tem os computadores, tem tudo pra já dar início lá. E dá todo tipo de orientação. Vai ser uma festa completa, com certeza, contando com grandes parceiros. E é o caso do Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios, viu? Então, mas não perca vários serviços. O Ministério vai estar lá, o Ministério Público, com serviços em várias tendas, à disposição da comunidade, no Recanto das Emas. E quero agradecer a parceria de sempre. Obrigado. Eu posso só contar pras pessoas do Recanto das Emas dos projetos que a promotoria tem lá? Deve, por favor. Por favor. A promotoria do Recanto das Emas tem três projetos incríveis lá. O primeiro deles é o projeto Caliandra, que eu gostaria que todas as mulheres da cidade soubessem. É um projeto das promotorias de proteção às mulheres, promotorias de violência doméstica. É um projeto de monitoramento direto das medidas protetivas. Ele funciona para descumprimento de medida protetiva e também para casos mais graves. Então, é feito um monitoramento direto, ligando-se para toda mulher em que houve caso de descumprimento de medida protetiva ou mesmo seja um caso mais grave em que o crime foi cometido, por exemplo, com arma de fogo ou com uso de faca, um caso mais grave. Então, a promotoria faz contato semanalmente ou quinzenalmente para saber como é que está a situação, para tomar medidas. É um projeto incrível que está sendo realizado lá. A promotoria do Recanto das Emas também trabalhou, criou um projeto musicalizando com meninos internos do sistema socioeducativo de lá. Pensando em arte como também uma forma de socializar. E um projeto incrível de proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que foi um projeto junto a todos os profissionais de educação, que foi um projeto de capacitação e treinamento para todos os professores, orientadores educacionais e diretores de escola para verificação e capacitação para atendimento e acolhimento e direcionamento de vítimas de crimes sexuais. Então, a promotoria do Recanto das Emas está atuando firmemente... Trabalhando muito. ...na proteção da sociedade e da cidade. Que bom. E é isso que a população espera, que a população deseja cada vez mais serviços e claro atendimento à comunidade. Promotora, muito obrigado. Promotora Viviane e Vianne. Viana, Viviane e Viana. É um trava-língua hoje, eu tô daquele jeito. Não tem jeito, né, promotora? Mas olha, amanhã a festa vai ser incrível. Amanhã a festa, todo mundo lá. Oito horas da manhã, estacionamento do restaurante comunitário, muitos serviços. Muito obrigado, promotora. Muito obrigado, Rafael. Agradeço, é um prazer. Volte sempre, espaço aberto do nosso Balanço Geral. Aqui na Record, também, ao Ministério Público do Distrito Federal e Território. Você tá vendo? A festa tá linda e amanhã, Record na cidade. Daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre essa festa incrível, trazer alguns spoilers.